Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma ideia de como usar a lã que sobrou, que você tem... Que tá lá no canto, que você não usa, né? Então essa ideia é muito legal. Eu tenho esse daqui que sobrou, que é uma cor mais ou menos mostarda. E ela sobrou de um cachecol que eu fiz há um tempo atrás. E aí eu não sabia o que fazer, então nesse vídeo eu vou mostrar como você aproveitar isso e poder fazer ele ficar estável dessa forma, né? Com esse rolinho, sem ele ficar solto e largado de qualquer jeito. Pra que você possa então reutilizar ele no futuro. Bom, primeiro a gente vai fazer um loop. A gente vai colocar ele no dedo do anel e vamos passar ele aqui, ó, nos dois outros dedos e vamos dar uma volta. E aí você vai enrolando. Agora eu já enrolei bastante, então eu posso soltar e dar a volta no outro sentido, tá vendo? E a ponta tá sempre segura aqui nesse meu dedo. Aqui está o resultado final. Ele tá bem redondinho, tá vendo? E aqui a ponta eu vou colocar ali, ó. Que aí dessa forma ela fica segura e eu sempre tenho onde puxar também. E aí essa ponta fica aqui protegida. E é sempre fácil de reutilizar no futuro, sem estragar a lã. Então eu espero que isso seja útil pra vocês, porque foi bem útil pra mim quando eu aprendi. É uma ideia bem simples e bem prática também. E então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Comenta lá embaixo se vocês gostaram, se quiserem mais vídeos como esse, que eu vou adorar saber. Obrigada por assistir Tutoriais Faça Você Mesmo. Se quiser ver mais vídeos como esse, é só entrar lá no meu canal e se inscrever. E aí você vai saber sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueçam de dar uma curtida. E até a próxima!